...sões de cada viniati, para que conserveis em vida de todas as aves, de todos os mamíferos e de todos os répteis. Não houve a colocação, com exceção das serpentes, e nem Deus também mandou colocar mamíferos, perdão, nem os cetáceos e nem os peixes. Porque se houve o dilúvio, eles sabiam nadar, né? O cara era inteligente, né gente? Pelo amor de Deus, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, Melissa, só lê aqui um pouquinho, por favor. Uma salva de palmas, né? Ela vai subir. Paulinho vai ficar todo bom contigo. Antes de mais nada, eu não conheço a Melissa, é a primeira vez que eu vi ela, é verdade, Melissa? É isso mesmo? Então, vamos lá. Eu vou te falar o seguinte, isso aqui é uma Piton Regis, conhecida como Piton Ball, não é um animal peçonhento. Vamos pensar o seguinte, o único mal que ela poderia te fazer seria te morder. E para te morder, ela tem que usar a boca. E a boca está localizada na? Gênio. Já pode fazer biologia ou veterinária. Já está mais adiantado que muitos alunos meus. Se eu manter a cabeça dela para mim, ela é impossível de te morder. Ela pode me morder. Toca aí, passa a mão. Pode fazer carinho. É para glorificar de pé, senhor! É ruim. Tinha fobia, até que é gostosinha. Deus transforma a gente. Glória a Deus. Não dá, senhor, meu Deus. Passa a mão. Passou a mão? Deu para confiar? Agora você vai querer achar um pouquinho mais. Deu um pouquinho. Deu de confiar. Aí, presta atenção. Quando eu faço isso, e consecutivamente ela vai tirar uma foto, aparece a besta de um eco-xiíta que ficou fazendo colar com a serpente no pescoço. Se tem que educação ambiental... Ô, babaca, eu trabalho com o Silvestre e fez um certo de novidade. Quando eu ponho a serpente no pescoço, primeiro, ela não tem como derrubar, porque se eu pôr na mão e ela assustar, ela pode derrubar. Então, aqui é a segurança do animal. E quando eu coloco aqui, é o ápice da educação ambiental que a gente demonstra que a interação de homem com animal é necessária. Garanto para vocês que ela hoje, talvez ela não tivesse isso, mas ela pode falar assim, não, olha, tudo bem, esses serpentes são pressonhentas, mas é importante, é um contato, não precisa ter medo. E eu vou falar uma coisa para você, Elissa, não é isso? Se você conseguiu, falando que tinha fobia, sair de lá, vir aqui, incitar a isso, você sabe que na sua vida você pode superar qualquer barreira. Você fez hoje como criança que não tem ninguém do lado, não vai, não vai, não vai, que é perigoso, porque eu estou com medo. vai, não tenha medo que você consegue. Certo? Então, é isso que é importante. Poxa, mas é a convenção. Aquarismo e meio ambiente. O que eu falo para vocês é que o aquário, ele tem esse poder. quando você mostra para a criança, quando você demonstra, quando você, raio, cara, quem não sabe da importância de tubarão? E por conta de um filme que eu respeito, Steve Bumelli, pô, é mal, é vilão. Eu cansei de derrubar com tubarão. na verdade, assim, tubarão, é que come carne humana, é, realmente, a gente tem o tubarão tigre, tubarão branco, quando tigre, é, e o que eu quero pedir para vocês é o seguinte, quem puder, é, ajudar o meu instituto, não corra, não vou pedir dinheiro, criaturas, pelo amor de Deus, simplesmente, entre no meu canal do YouTube, é a única propaganda que eu vou fazer aqui, se inscrevam, comentem os vídeos, hoje eu saio daqui, eu vou para o grupo Pets, que eu vou estar fazendo evento lá, os eventos que eu faço lá, são, é, geralmente, é o sábado, às 15h às 18h, com entrada a Frank, estacionamento gratuito, e, quando no futuro alguém, não entendi? Aonde é? Ah, tem que acompanhar pelo Instagram, porque a Pets tem mais de 50 lojas, agora estou fazendo merchan, eu nem estou ganhando para isso, tá? É, e, e sempre acompanha pelo Instagram, que eu vou colocando, aonde eu vou estar. Eu agradeço demais de vocês, obrigado pela paciência, obrigado por estar aqui, eu peço para vocês, quando um dia alguém falar mal de mim, você fala, eu estava presente, eu conheci o cara, já aconteceu de eu estar em algum lugar, o cara fala, puta, aquele Del Nero, puta, eu tinha um cara televisão, um cara rocante, um cara pré-potente, cara, a verdade é, você conhece ele, eu conheço, então me apresenta, porque eu sou ele. Só não esquece ele não, você não vai morrer. Não deixe de perpetuar isso, conheçam para você poder falar, tá bom gente? Eu agradeço demais a você, beijo no coração, desculpa do tempo, que eu estou leio. Não esquece ele não vai morar, tá me lendo. Quem faz uma foto nossa aqui? Fotinho, fotinho. Espera aí, vai fazer uma foto para o professor do Del Nero, então uma foto aqui, com a plaga aqui da conferência. Riff Marinho BR! Salve de bolas! E aí, meuzinho, o que é que você está achando? Ah, legal. Ela está, 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 ela está. Só vou deixar para mostrar para o Paulinho, cara. É um time, é um time, que veio para ficar, e já está, mas, vai pegar uma, vem lá. Há mais de 17 anos, 20 anos, de utilizar, eu quero,